Galera, se liga aí, estamos aqui no estúdio, sabe pra quê? Tirando umas fotos pra quê, Gê? Pra Atrevida Peraí, de que mês? De junho Então se liga aí, em junho Atrevida é o que a gente quiser, valeu Ainda mais, estou aqui pra dizer que eu jamais quis superasse, escrever aqui, escrever aqui o que senti Mas espero que daqui pra frente, tudo se renove pra nós dois Tchau